Olá pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no canal Vou apresentar para vocês a minha filha Noemi É sim gente, eu tenho uma filha hoje Ela nasceu ano passado, em 2023 Estamos muito felizes Depois de alguns anos agora eu voltei a gravar Porque hoje tem outra novidade boa E estamos indo pegar as chaves da nossa nova casa aqui na Itália Que conseguimos comprar Estamos muito felizes E é isso aí, vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia hoje E um pouquinho da casa E assim também vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram nesses últimos anos E o porquê eu não gravei mais Eu acho que dá para entender o porquê É sim, gravidei Foi uma surpresa E hoje estamos aqui, nós três O marido foi ali comprar uma garrafinha d'água Daqui a pouco ele chega Nesse momento estamos indo Pegar as chaves da nossa casa Sim Conseguimos comprar casa aqui na Itália Estamos muito felizes E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Um pouquinho da casa E contar para vocês tudo o que aconteceu Ou algumas coisas que aconteceram Nesses últimos anos Vem comigo Estamos com as chaves da nossa casa Tchau 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 Tchau.